Dias cinzentos. O tempo chuvoso se instalou na capital maranhense. Com o céu nublado, as temperaturas diminuíram. O ar da cidade e a rotina também mudaram. A chuva afetou diretamente o trânsito, reflexo da falta de estrutura. Em muitas avenidas, os congestionamentos se tornaram ainda piores. A situação se agrava quando os buracos aparecem. Este aqui na estrada de Ribamar tem dado dor de cabeça para muitos condutores. Um dor buraco, esse aí tem outro lá na frente, aí está difícil o cara passar, viu? Esse aí não está com um mês que remendar, está do mesmo jeito, aqui e lá em cima. O problema se repete em vários bairros. No principal acesso para o hospital Socorrão 2, confusão no trânsito, provocada por verdadeiras crateras. E olha que este é só o começo do tempo chuvoso. Segundo a meteorologia, a previsão é de mais chuvas para os próximos dias em São Luís. Existe uma previsão sim de que continue nos próximos 3, 4 dias com chuva aqui em São Luís. A gente no momento temos até o momento 150 milímetros, então portanto faltam 94 milímetros para que a gente alcance essa média. a gente vai fazer a vida. a gente vai abrir e ir пробuída? vamos assistir. Ezén,